Depois que eu fui perceber, ele cantou duas vezes o refrão, e depois falou, aleluia, papai do céu, no final. Como que pode, cara? E nós ensinamos a ele, não. É, nem todo estimulado, até muito obrigado, meu irmão, não pode ser dever, né? É, não, a gente estimula ele assim, tipo, ele vai na igreja com nós, entendeu? Mas a maioria das vezes ele dorme na igreja, fica brincando com as crianças lá fora, vai pro grupo de criança, sabe? Tem, tá vindo gente atrás, hein? Tem a escolinha, tem a escolinha dentro da igreja, sabe? Das crianças, enquanto os pais tá na, enquanto ele tá na missa lá, ele tá na, no culto, ele tá na... Esses pais lá na direita, né? O áudio da mochila bugou, agora eu tô com isso aqui, travado na minha orelha. O que que cê tem a falar, Arnaque? Cê tava falando aí, mas ele tava bem baixinho pra mim. Não dá nem pra escutar. Tem cara aqui. Tem dois squad. Então é melhor segurar, mano, esperar os caras trocar, hein, Arnaque, não vai com tudo, não. Olha lá, os caras tá trocando lá, ó. Eu tô no meio dos caras. Ah, novidade. Não, é, eu não tô, dei azar, na real. Esse cara que caiu dois squad na direita, hein. Como esse cara não caiu, velho? Tem um cara aqui na casa aérea, do meu lado, aqui na direita, aqui, ó. Acho que ele brocou, hein. Não, foi eu. Olha a placa aí, eu só. Polô. Oi! Cuidado. Cuidado da bola escada, hein. Ele correu pra esse lado aí mesmo. Tá com um, tá? Tá com um foguete. Tem um foguete. Tá muito longe já, não consegui passar. Pega o L, pega o L. O último, pega o L, recuo e pega o L. Todo mundo não, os dois. Não, dá tempo. O L é rápido, o L é rápido. Tem mais gente aqui, tem mais gente aqui. É bote, é bote. Bote? Tem mais um player aqui, por aí. Pega o L, pega o L. Alguém pega o L e vem. O terminal chip está quase preparado. Tá aqui comigo. Acer. Foi. Chegando. Morreu. Matou já. Já não sei se tem? Todo mundo aqui, parecia que tinha dois squads aqui, pô. Eu vi uns squads só. Aí, na hora que eu cometei o caio. Eu vi seis, eu vi seis caindo. Sei lá, então. Eu vi os cara se matou também. Eu meti bala e matei um player. Eu meti bala em um. Na casa L ali, aquela hora que eu dei cover pra vocês. Tava atirando em vocês. Aqui tá tudo fechado, mano. Aqui não tem ninguém. Eu tô sem placa. Tô com uma pretinha aqui, só. Ih, você tá sem rodar a placa, Hernan. Acerca está indo. Tô com uma pretinha aqui. 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 Airdrop foi deliverado. Vou soltar um modo aqui, uma placa. Alguém tem placa preta, azul, qualquer coisa para me dar também? Então, preta. Tem um helicóptero na visão, tem uma melhoria lá no laboratório de ecologia, tem um helicóptero de dormitório também, e um capa, eu vou forjando. O dormitório está ganhando? PQD. O dormitório vai querer ficar com a gente, vai ter um PQD aqui. Já estou no PQD. Alguém pega o PQD e nós para ir no drop. O dormitório está ganhando. Tem mais um mod 12 aqui, quem quiser. Vai cair drop aqui para trás. Vamos lá pegar? O dormitório está ganhando. O dormitório está ganhando. Pode dar para trás? É isso aí, pessoal. O dormitório está ganhando. E nunca mais vou errar, como errei com você Tem um L aí, mano Droparam, mas ele tá meado já Estão tudo aí Regressou Helicóptero nas nossas costas Não estou vendo o cara, está de fogo Agora eu peguei Tem a mesma loja, né? Não, só eu não sei Sai, caralho Sai, caralho Sai aqui comigo Tomou você, coach Ah, pedra Tem alguém nas costas Smoco pra pegar até aí Dá cover pra mim aí, tô rushando ele Não, tô aqui Lindo cover, coach Vai ter um jato pra terminar sua cabeça Pegador de sniper, alguém aí? Tá, mole o automótipo Essa zona está colapsando Nossa, o que o Luquinha tá fazendo lá do outro lado? Morreu? Morreu Ah, achei Eu achei que era o Ernak É, eu achei que era o Ernak Que tinha morrido? Não, eu fiquei na recuada ali Que esse terreno acidentado é ruim de subir de mochilinho É, eu achei que o Luquinha fica na zona É, eu achei que o Luquinha fica na zona Aqui o Lut, eu acho que era... Da frente Ele tá lá embaixo Esse aqui é Airdrop está chegando Irmãos Airdrop está no ar Fique Verão Fique Airdrop está no ar Tá gigante Ahn 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 Eu não sei, o coach que tá me levando aqui, tem um helicóptero aí, helicóptero, o carro segura, segura, espera os caras virem, deixa eu tirar esse carro, o cara tá no carro Tem gente aqui nas costas, peguei, tem gente aqui nas costas, nas nossas costas tem gente, eu não consegui confirmar minha kill ainda, cadê o cara? O cara tava aqui dentro, achei, tem um modo de corredor aqui dentro, aqui na frente tem, tem dos dois lados Correu, não, correu, 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 correu lá pra trás Vem coach Vem cá O carro, ele acessou e fora O carro tá voltando de veículo Tem mais de carro Regressou? Vem a regressão, tá? Pegue o TAC para voltar para a batalha. Tem duas lá em cima. A planejada de revive vai chegar em 1 minuto. Então é outro squad. É 3 cara, não é 2. O TAC para a batalha de revive vai chegar em 1 minuto. Cadê o B1 ali? Alguém está com a granada lá. Nossa senhora. Tentar a granada lá para pegar os caras. Está aqui a granada aquela que... A copa morta. Ele saiu de carro, ele saiu de carro. Cagou. Ele saiu de carro, ele saiu de carro. Peguei. 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 SeTONC. Airdropo foi enviado. E nunca mais! Vou errar! Pegaram tudo. Peguei uma só. Ok. Alguém tem sobrando ai? Tô sem nenhuma. Do que que você quer? Toma aqui. E o nosso L? O nosso L? Tô zoado? O último volto de revive. Vem para o carro. Poxa. É um Tachcoma não carro. Vem L? Dois vezes. Tachcoma e o Tama. Agora eu tava aqui na frente. E o Tachcoma tá andando ainda. Vai estar nos fãs aqui. Nossa. Que cavalo mano. Agora é golpe. Agora é golpe. Vai apelar Snow. Snow! Snow! Uh! A esquerda aqui. Esquerda. 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 Tem cara dentro dessa casa que parece. Ali ó. едa. Nós vamos só, gyma М gyus. Tem cara dentro da uma ponte. Tem cara dentro da ponte. Ponte lá em cima. Ai! Três da pedra Três da pedra, três da pedra Três da pedra Tomou uma de do... Tomou uma na cabeça Ai! Chegou, to via A sniper ta de absurda tio A aeródroma foi entregada Eu acho que já foi todo mundo ainda Ou não? Alguém voa perto de mim aqui Squad aqui A zona de segurança está colapsando Onde? Vou pegar um carro e tentar chegar em ti Caramba, você ta do outro lado Não, não ataca aqui não Que bom Ganada, 35 Quase que eu posso na granada Dentro da casa ta aqui Muita gente nessa casa aqui Tem dois, tem um Peguei dois Peguei dois E tem gente lá em cima ainda hein Lá em cima Pra qual a direção Será que tava aqui no morro? Lá direito aqui Ó lá Sniper, sniper Sniper no canto do morro Vai ter que sair Desceu Desceu Sniper caiu Tem mais alguém na cercada aí Na negativa Ele quer que eu passe a crown nele De Mc Lowers É agora que eu vi que eu to na Olha aqui o Mc Lowers Dieguinho Já ta deitado Nossa, quase bravo hein Hum 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 Vocês falaram Ah, você não vai citar longe Mas tava dando um corpo pra vocês Diz né Hum